A nova direção do Pico Automóvel Clube pretende dar seguimento ao trabalho desenvolvido nos últimos anos, quer ao nível regional, quer ao nível local. Para 2014 o calendário de provas está definido, faltando apenas acertar alguns pormenores em relação à Taça do Canal. Tentar fazer o trabalho que nós temos vindo a fazer no Pico Automóvel Clube, que é na Taça Canal e o Regional na Ilha do Pico, tentar fazer as mesmas provas. Este ano há um novo desafio, que foi colocado pelo nosso maior patrocinador, que é a Farca Tabaco Estrela, em fazer o primeiro Rally Pico-Feial. Rally começar no Pico e acabar no Feial no mês de julho. Vamos ver se a gente consegue fazer, se não, vamos voltar à forma que tínhamos antes da Taça Canal. Nos últimos anos o Pico Automóvel Clube tem vindo a sofrer cortes nos apoios, situação que o clube espera não ser maior este ano, só pena de se vir a cortar nas provas. É difícil arranjar tudo o que nós temos trabalhado para este clube e os patrocínios, volto a frisar, em que os municípios são muito importantes nesta base do clube. Já há alguns patrocinadores pequenos do Conselho da Madalena que se juntam ao Pico Automóvel Clube. Tudo é uma ajuda muito grande, todos em comum. Vamos lá ver se a gente consegue, para estes dois anos próximos, manter o mesmo esquema que temos vindo a manter. Para este ano estão previstas três provas de todo o terreno e outros tantos rallies, um dos quais em outubro a fechar mais um campeonato dos Açores da modalidade.